Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Prr, 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 prr Ó, mano, troca ideia com a rapaziada Eu acho que é legal cê se apresentar Pra quem não te conhece, pra quem te conhece também Vamos aí ter seu, irmão É isso, família, salve, salve aí pra geral, certo? Que tá na live Eu sou o Andrade, diretamente da Zona Leste Eu comecei a batalhar com 13 anos de idade Na verdade, até antes na escola, tá ligado, mano? Freestyle, pra falar a verdade, me trouxe Autoestima, tá ligado, mano? Formou minha personalidade desde a escola E eu sempre quis fazer freestyle E aí com 13 anos eu rimava na internet, mano E o Krauk me levou na Batalha da Leste, tá ligado? E a partir disso eu comecei a colar sempre Me envolvi na organização E mais ou menos desde 2017 eu também organizo batalha E faço música E vivo disso hoje também, graças a Deus, tá ligado? E tamo aí no corre, família A Batalha da Leste tá na casa, certo? Tamo junto Foda demais Você falou do Krauk, mano E hoje ele tá aí, velho Você pode enfrentar ele Qual que é? É isso mesmo, será? Será? Ai, ai, ai Vambora, então Vamos lá, vamos ver Vamos então, velho Vamos ver Qual que vai ser a boa, hein? Enquanto isso O Zé Lá tá preparando a música, rapaziada Deu uma fora no engano Dá uma alagada, né? A famosa alagada Ele tá arrumando, tá arrumando Fiquem tranquilos Vamos ver aqui O câmera tá focando Tá focando Vamos ver Imagina se é o Krauk Aí fodeu, né? Os caras vão falar que é roteiro no bagulho, mano Ih, mano Vai Chama, papai Cola pra cá Mikezinho Chega, chega Fica que você tá tocando a música aí, né? Dá uma Canta aí a capela aí, ô Deu uma leve Deu uma leve ponta aí Fica que tá tocando aí, né, mano? Tutos, tutos aí Fazendo um futebol Salve, Mikezinho Chegou Chegou Suquinho de fruta Falou que vai virar até streamer, né, mano? Ganhou os equipamentos da IPREX Mano, fiquei muito feliz, mano Porque eu ia comprar um computador agora, tá ligado? Meu irmão aí tá nesses bagulhos de virar streamer Eu acho que é o santo de toda rapaziada infantil aí Todo mundo querendo virar streamer Querendo focar no bagulho acompanhando vocês Aí eu ganhei um mouse, um teclado E o que mais agora? Um headset Nem sei falar Ganhou o combo inteiro Da hora demais, irmão Velho Se apresenta aí pra rapaziada Tem uma galera aí que tá no chat aí, mano O momento é seu, irmão Suco de fruta Então, rapaziada Eu sou o Mikezinho, tá ligado? Comecei a batalhar aí graças às bebidas, tá ligado? A bebida me deu uma motivação a mais aí Pra eu colocar meu nome Colei de Havaiana Primeira batalha que eu tive Foi com o Kant MC, tá ligado? Deixa eu tirar o óculos aqui Primeira batalha lá Não Teve o Tito Mas nós estamos aqui Então se você é um perdedor igual eu Foca que um dia você pode ser um perdedor Que ganha dinheiro com isso, tá ligado? É isso, família Motivação, irmão Já foi cancelado no chat Aqui, não sei se você viu Foi mandado infantil Motivação, irmão Já foi cancelado Primeiro cancelamento da noite já Ó os caras, eu aí O cara foi campeão do Interestadual aí, mano Moleque cheio de prêmio aí, velho Ô Mikezinho, você tá ligado que eu ouvi Eu ouvi sua história, mano Eu lembrei muito do Brasil no Mundial do LOL, tá ligado? Os caras tá igualzinho Só perde, só perde Só que eles não chegaram na parte que eles ganharam ainda, mano Quem sabe eles ouvindo sua motivação E aí, rapaziada do LOL aí do Brasil aí Segue aí minha história, tá ligado? Segue aí de motivação Tá aí Caralho, aí, ó Esse é o Mikezinho, a motiva aí, mano Tá bom, obrigado Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer É dois versos? Você sabe que é quatro, eu incendeio Na moral, vamos fazer uma chuva de pog Quem achou o Andrade muito feio? Olha o tanto de pog Olha o tanto de pog Bagulho é doido, mano Você parece tudo nessa sua vida Menos que é do hip hop Bagulho é doido, é quatro versos Cala a boca, abaixa o microfone Respeita a minha vez Porque se você não respeitar o microfone Não ser sujeito homem Você vai virar freguês É isso mesmo Vai segurando Vai segurando Mikezinho vem falar que eu sou feio Eu te dou no meio Posso ser estranho, orelhudo Mas você é esquisito Ainda bem que a câmera não tá focando tu Porque cê chega de perto Vê as bochechas de choquito Moleque, cê tá ligado que eu desacredito Do rap que você faz Você não encaixa no bombi-clap Cê tá ligado, parça Que eu chego sem ser Pederasta te amassando agora nessa track Ae, falta só uma rima Cala sua boca, baixa o mic ou sem conduta Você fala que eu nem vi na capa do suco Que suco é esse suco de fruta Na moral, você tá ligado, mano? Cê sabe que eu não me atrapalho Cê viu que ele falou que é feio orelhudo Ainda bem que cê confessou que cê é feio pra caralho Ei, muita repugnância Por causa da sua orelha o fotógrafo tá a três metros de distância Ae, 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 ae Na moral, eu chego aqui e uso o cerebelo Ainda bem que eu sou MC Eu não sou modelo Demorou parceiro Eu não venho pela aparência Faço rap de verdade e construo a minha essência Ainda bem que você não é modelo no improvisado Que se fosse modelo, estaria desempregado Na moral, meu mano não apela Ainda bem que é palco de hip hop e não é passarela Eu sou tipo a inteligência artificial igual a Alexa O seu comercial seria a duas sépsia Né não, cuzão? É essa a sua publicidade Agora você tá perdendo pro Andrade Na moral, meu mano, você tá ligado Que só rima, você sabe que não é orgulhosa Falou de a sépia tem cravos e espinha Só que cê não é cravo, com cabelo cê é rosa O bagulho é duro Mandou intercalada, meu mano, cala sua boca Que você é ruim pra caralho Nós tá na live do Yoda Então, mano, aqui é trabe Porque hoje, agora, vim te dar trabalho Ai, 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 ai Meu amigo Mano, não vai ter uma batalha ruim, né, mano? Não vai ter uma batalha ruim hoje, o Yoda Não vai ter, velho Sem condições Doideira, hein, mano Doideira isso aqui, velho A rapaziada tá rachando o bico Não tem como, né Sabe o que é fora? O chat tá tão rápido Que tá até bugando aqui o monitor, mano Tá bem mais rápido que isso, velho Só que tá a milhão os caras E foi O Beisola da grande família 1 a 0, Mikezinho, ok? Quem terminou foi Andrade Andrade começa Trope Killas Sorte Da Nói DJ Agora eu vou matar o Mikezinho Ele olha aqui pra mim E é feio pra carai Já que nóis tá na live do Yoda E eu jogo o LOL, meu mano Você é feio igual a REC e sai Então dá REC e sai Daqui Porque eu chego meu mano Mandando agora o free Menino monstro Eu posto na improvisação Vou te batendo Na sua pessoa Aqui falta uma visão Você joga LOL Que extraordinário Yoda ensina ele A ficar milionário Porque joga LOL há cinco anos E não ganha nada Sinceramente você não rima Isso é uma piada Você quis me desgastar O verso é emitido Olha o cover da Thamigret De cabelo colorido Sinceramente você não ganha Quando batalha com o Mikezinho Você só apanha Não, 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 não Eu chego fazendo o free Eu não quero ser pro player Meu mano, eu sou MC Só que aí Agora eu vou dizer Hoje eu te corto Com a minha lâmina Chame de BRTT Você quer ser MC? Essa que é a levada Como MC Você é um ótimo perdedor De ranqueada Bagulho é muito doido Você sabe que é verdade O alvo até gostou Chegou na humildade Ranqueada Que quem perde é você Você é tão noob Que usa o flash no D Então vai se fuder Você não ganha de mim Você sabe aí Meu parça Eu vou bater no Mikezinho Ele não ganha ranqueada No instrumental Tá no ranking Entre os trappers Mais feio do rap nacional Bagulho é doido Você tá em primeiro Você é feio Pra caralho Andrade Seja verdadeiro Ainda bem que eu Faço som de verdade Tô focando na estética Não Foco na musicalidade Você não vê isso Meu mano Por isso perde aqui Tá ligado Que eu te bato Te amasso Na arte do free Na moral Você não foca Na musicalidade Isso é verdade O que eu vou falar Não É desumildade Porque agora Eu vou improvisar Ele quer ser um cover Do Travis Scott Ficou parecendo Pabulo Vittar Doido Doido Nossa Chega pra cá Ioda Doideira Tô me divertindo muito Nisso aqui Não tem como Nossa Tô me divertindo demais É muito bom Rapaziada Seguinte Eu vou falar todas as vezes Até a final Eu vou falar Iori lança 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 aí a votação Não adianta Ficar pedindo terceiro Ficar falando X ou Y Tem que votar A votação Vai dizer Beleza Vamos ver o que vai rolar Vocês escolhem Quem vai vencer Se vai ter 2-0 Ou se vai ter terceiro Bom Pelo que a gente tá vendo aqui Tá bem distante Já tá o dobro Quase Posso falar a real? Mas tenha fé em Deus Deus é bom O que eu acho Vou falar o que eu acho Eu acho que o negócio Tá tão bom Que os caras vão querer Levar pro terceiro round Aqui É mano Tá dessa forma mesmo Não tem como não Já tá o dobro Já é terceiro round Na casa E aí Andrade levou o segundo Já queimpo de novo Já queimpo Tesoura Par Ímpar Oxi Que isso É uma vez só Tesoura Par Ímpar Perdi É isso mesmo Quem começa Eu começo Eu começo Marquizinho Terceiro round Dois versus Ok Quatro vezes Você que tá em casa Você que é mozé Terceiro aí Você mesmo Que tá assistindo essa batalha Chega aí Chuva de pog Mano Sorta pog no chat Fala comigo Sorta nó DJ Ele falou que é o BRTT Nossa é cabueta Não é o BRTT É o BRTT Tá ficando gordinho Comendo demais Tá parecendo Mano até o satanás Na moral Você não é invencível Fazendo freestyle Mano Você rimando É adminicível Na moral Na estrutura O nível tá bem baixo Pra combinar Com a feiura Adminicível Então pode pá Na moral Meu mano Então aprende a falar Tá te faltando Um pouco de Esperteza Sem maldade No palco Você não realiza Proeza Ai tá faltando Esperteza Na moral Você é freguês Eu queria um MC Não professor de português Na moral Meu mano Essa que é a prática Você rimando É um menos um Vai aprender matemática Cala sua boca Meu parceiro Agora eu te chuto de bico Eu também queria um MC Não um palhaço do circo Fechou? Então volta pra casa Porque eu chuto sua bunda Você vai parar Mais longe do que a NASA Ei Andrade Você queria um MC Acabou papai Vai faltar Isso aqui é vontade de rir Muitas palmas aí Família Vocês que estão presentes aqui Ajuda a nós Sem maldade Sensacional Equipe maravilhosa Parabéns a todo mundo Da hora demais O negócio tá bom Foda Foda Demais O negócio tá bom Deixa eu falar com a câmera Câmera Estou gostando aí rapaziada Melhor que esse lanche Pita elevada Olha o chat Olha o chat Chuva de Pog 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 Bar Nossa tá alto nível Tá alto nível Ó Vamos aí então Yuri Vamos lançar Votação aí no chat Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Mikezinho 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 Próxima fase Saudações Obrigado irmão Valeu mano Você é foda demais Boa Boa Foda demais E ganhou aquele Que deu uma motivação Pro LOL brasileiro Né mano Ó Espera aí que os caras Mano Fica a caminhada Do Mikezinho Aí rapaziada Do LOL Aí mano Você viu que rolou Golpe eu não volto Nunca mais Vou dar-se o preconceito Dos seus pais Fazer chover Nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF Nós cancela Prr 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 Descarrega o pente todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou No lodo Pra juntar as milhas Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Tchau 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 Tchau